A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. A álcool vai separar equipamentos ilegais de persuasões de um postado. Vamos lá. 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 Ele não está aqui. Vamos lá. 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 E se a Caitlyn Lau estiver certa, esse negócio vai voar para o começo da fila. Nós temos motivos para acreditar que um ex-agente do DedSec pode estar vivo, mas desaparecido dentro do CPI. Ángel López. Não é londrino, mas eu não ligo para isso, ao contrário de certas pessoas. Parece que o Ángel foi capturado numa batida de imigração, o que, ironicamente, pode ter sido razão de ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o DedSec. A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres desde os atentados e com o apoio da Albion. Assim, eles podem enviar qualquer um para o atampamento desumano deles. Temos que achar o Ángel antes que descubram que ele é do DedSec. Isso é meio pessoal, gente. Mas achar o rastro dele pode nos dar alguma pista sobre a conexão entre Albion e o Clã Kelly. Merda! A boa notícia é que ele está no país. Ninguém está recebendo o deportado do Reino Unido. A má notícia é que ele deve estar no limbo do CPI. Mandei os detalhes para o seu dispositivo e falei com o nosso contato do CPI. Ele vai te ajudar a entrar. Mandei os detalhes para o seu lugar. Mandei os detalhes para o seu lugar. Ah, 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 ah! Não, não, não. Ah. Espero que tenha mais. Não, não, não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que aconteceu aqui? Tchau. 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 O que será isso? Não, peraí, escuta, escuta, escuta. Chota. Chota, chota. Não. Você não está no rio. Beleza. Não. Não. Boçal! Tá bom? Seu verme! Seu verme! Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não! Se você puder entrar... Beleza. Todas as pessoas devem andar botando um documento de identificação e apresentá-lo para a equipe da Avion, caso seja requisitado. Tá bom. Qualquer recurso a conferência, os agentes da Avion serão considerados críticos. Recebi o chamado do Baggy. Já cuidei da sua entrada. Você vai entrar rápido e na surdina. Vamos manter tudo na descrição, que eu não preciso ser identificada aqui, não. Não se preocupe. Tudo falsificado. Mas vem me encontrar no telhado. É o único lugar que não fede a mijo. Tenho informação para você. O Centro de Processamento Europeu. Ele processa deportados, acumulando eles em condições precárias e se esquecendo deles. Bom, pelo menos é para proteger Londres, não é? Eu sou uma Disney de Processamento Europeu. É o Serdão de Macias. O Bolls da Arquidização. Vocês vão ter que vai estar com uma Cilme só. Eu não fui saber a Cilme só. Eu não fui saber a Cilme por pouco de saber matar até mesmo. Troca. Eu não consigo usar. Eu fico com uma infecção... Chamaram várias pessoas... Ajudar intencionalmente... Eu segui falando para os homens... Foda-se! Estou fora! Ajudar... Eu não consigo usar. Mas, na verdade... Eu fico pensando... Eu vim para a sua vida. Eu vou mostrar você. Você se lembra. Mas, na verdade... Vamos mostrar você. Você não me ouvindo. Mas, não. Você... Você não está me ouvindo! Você não consegue mais entrar em contato, mas, tipo, 10 anos. Eu conheço esse cara. Sem dúvida, eu. Se você puder, claro. O quê? É sério? Não, não, não. Seu... Enda-se! Cara de bunda! É isso não, já tô parlando! Tem alguém caído por aqui! Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Ninguém aqui Procurando em outro lugar Onde você tá se escondendo? Desiste Ninguém aqui Ela pode estar em qualquer lugar Prosseguindo Ninguém aqui Que barulho foi esse? Ela desapareceu Acessem as câmeras locais Podemos encontrá-la no CTOS Que som foi? Ainda dá tempo de desistir Seu cérebro não parece Funciona muito bem Ah 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 O que é agora? O que tá rolando? Isso aqui é pior que um campo de concentração. Todo dia eu vejo gente nova chegando, arrancada da própria casa e da família. Mas eu prefiro ficar e observar a situação. Talvez ajudar de vez em quando. Tipo agora. É de cair um cu da bunda, né não? O governo tá cagando e andando pra gente. E se você desaparecesse aqui, ninguém ia saber. Bom, tem pessoas que andam desaparecendo. Registros dizem que elas foram processadas, mas a conta não fecha. Ninguém nunca sai. E com os Kelly espreitando por aí, feito hienas, não tô muito otimista quanto ao pessoal sumindo no meio da burocracia. Mary Kelly, desgraçada! Nata da nata da merda. Tá metida em tudo quanto é bizarrice. Verdade. Quanto ao seu amigo desaparecido, o melhor lugar pra começar é o banco de dados do CPE. Lá tem o registro de todas as admissões. Mas toma cuidado. Enviando a localização do banco de dados, ao seu óptico. Não tem como parar. Aqui deve haver um banco de dados. Dados com indícios de Ángel Lopes. Ah! 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 Ah sit Richie! Ah! Ah make, just short, like, ten for Darth away. O que é isso? 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 O que é isso?